Vamos lá para outra partida. Esse Jossé, que é favorito da IA, porque garante bastante pontos para o branco. É bem sólido, né? Então, basicamente, quase nunca tem erro se você jogar esse Jossé. Aqui ele está perdendo um pouco, porque eu vou conseguir... Quando eu conecto aqui, eu consigo muita força exterior. Eu bloqueei dos dois lados, né? Ok, ele pode fazer este. Eu conecto. Eu bloqueei dos dois lados, aqui. E ele não ganhou muitos pontos. Não é ponto suficiente para compensar... Para compensar o dano que ele teve no exterior. Aqui a gente pode só capturar essa pedra, não tem problema. Porque a gente tem a escada, né? Se ele fizer a Atari, Atari... A gente tem essa escada que vai cair na nossa parede lá. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Vai cair lá. Às vezes, essas escadas não funcionam se, por exemplo, tiver problemas de liberdade lá, né? É para cada movimento que ele está errando nessa escada. Ele está perdendo sete pontos. Pelo menos era o ditado pré-IA. Eu não sei por que ele pensa, né? Porque... Tudo bem. Se você quer jogar essa escada que não funciona... Por que você está pensando? E no que você está pensando? E no que você está pensando? Qual Atari? Vamos tentar este. Para capturar um pouco maior esse grupo. Esse aqui seria o mais seguro, né? Mas... Ah... Tentas... 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 Amém. É, eu francamente não sei qual é a melhor maneira de lidar com tudo isso, né? Deve ter múltiplas maneiras de lidar com tudo isso, mas... Sei lá. É, aqui a gente pode... O que eu tava pensando era só descer mesmo. Ou a gente pode capturar também, né? É, só capturar é melhor, eu acho. Isso é má forma. Ele deveria ter jogado aqui, né? Aí a gente joga aqui e pega o ponto vital da forma dele. E ele tá basicamente morto. Acho que o Hane talvez tivesse algum potencial pra causar problemas, acho que nada demais também. Aqui eu acho que ele já tá morto. Vamos deixar como está. É difícil de eu matar este grupo, eu acho que é melhor eu... Aí ele vai ter que desconectar aqui. Né? Ele tinha que ter desconectado aqui, senão vai morrer grande lá. Tem um ponto de corde nessa região, a gente tem que ficar atento a isso. E pra corrigir esse ponto de corde, eu vou jogar aqui. Ele já existia esse ponto de corde, mas acho que eu poderia só rastejar e ele não ia ter liberdade suficiente com este grupo. Ok, ok, vamos lá pra uma revisão rápida. É, até aqui, até este momento nenhum erro, né? Ele deveria ter protegido aqui. E eu tenho a opção ou de estender ou jogar em outro lugar. Aí ele fez esse Hane, que é um movimento de fim de jogo, basicamente. Quando eu protejo aqui, eu fico muito forte nessa região, não é o suficiente pra ele. Ok, eu pincei. Essa pinça, apesar de que é um ataque, não é um ataque tão severo assim. Ele poderia, por exemplo, se aproximar por aqui. E aí fica meio que ao meu encargo de provar que eu posso atacá-lo, né? Então, é possível também da minha parte de simplesmente deixar como está. E falar, tá bom, agora prova pra mim que eu errei. Ou como punir o meu erro, né? É um passando uma batata quente pro outro. E aqui ele jogou uma escada que não funcionava. Ele talvez não tenha entendido que não funcionava. Quando chegou aqui, ele entendeu. Talvez nunca tivesse visto alguma coisa assim. Uma das potenciais armadilhas com este duplo runner que ele fez é, por exemplo, fazer algo assim. Mas, como essas duas pedras estão em Atari, eu posso simplesmente capturar. Ele ainda vai ter que continuar rastejando aqui, mas eu consigo capturar essas duas pedras a qualquer momento. E eu já estou basicamente vivo com este grupo, então não tem tanto problema. Ok, ok. É legal fazer este Atari primeiro, porque essas pedras são meio que chaves nessa corrida aqui. E se eu fizer este Atari direto, aí ele consegue fazer este outro Atari. Eu tenho que capturar ou conectar. E agora ele conseguiu um olho, né? Assim eu forço uma conexão sem olho pra ele. Ok, ok. É, o ponto-chave pra ele era este. Pra formar um olhinho aqui. E aí ele está basicamente vivo. Eu posso jogar aqui, mas ele já está vivo. Eu posso fazer este Atari. Na verdade ele não vai responder assim, né? Ele teria que responder assim, eu acho. E aí se eu proteger, aí ele consegue viver de boa. Se eu quiser tentar mais alguma coisa. Ele pode jogar este e está vivo, né? Eu acho que não tem perigo. Às vezes aparece meio que um co assim, né? Mas acho que aqui é um pouco demais, porque eu ainda não estou 100% forte do lado exterior. É, o que ele tinha que tentar, por exemplo, é ver se isto daqui funcionava. Mas eu acho que não vai funcionar. Porque eu... Ele pode fazer este Atari, mas não agrega muita coisa. É, um dos perigos que tinha aqui, quando ele conecta, era... É, na verdade ele nem precisa conectar, né? Ele pode fazer isto aqui agora, né? É, mas eu posso capturar porque eu tenho liberdade suficiente, né? Acho que antes... É, acho que antes dele... Antes de eu conectar, talvez... É, não lembro. Eu não tinha perigo nenhum. Mas é bom eu jogar uma pedra aqui a mais, porque ajuda a atacar este exterior. E também previne vários movimentos de me forçar a capturar essas pedras no futuro, né? Então acho que é isso aí para esta partida. Mas aí... Obrigado.